Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom. Vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado. Procurar ações dando oportunidade na ponta comprada. Ver que ações o mercado está operando na ponta vendida. Falar do nosso mercado. Gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, carteira recomendada, fluxo de investidor estrangeiro, notícias que fazem peso no nosso mercado, as ações que mais sobem, as que mais caem para você ficar por dentro de tudo. Fica no nosso vídeo até o final. Direto aos nossos percentuais do dia. Olha aí, o mercado está positivo. 0,35 dólar para o alto, 0,85. Ações que se destacam na ponta comprada. CEMIG, sobe 2,48. Petrobras, 2,34. Itaú, 2,32. Marfrig, 2,05. Itaúsa, 1,83. LW SA3, 1,90. Bradescão, 1,88. Para baixo, SMTO3 desce, 4,74. UZIN5, 3,72. Lojas Renner, 3,43. CSNA3, 3,5. Vamos, 2,83. Azul, 2,55. E TOTUS, 2,33. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Direto ao S&P 500, que está negativo, 0,61. E o Petróleo Brand Futuro negativo, 1,16. Olho vivo nas ações atreladas a petróleo. Fluxo de investidor estrangeiro na B3. Olha aí, vem melhorando. Executaram lucro. Estão voltando para B3. Dois dias em que eles compraram pesado por aqui. Isso ajuda. Volume, liquidez. Nossa bolsa está para o alto. Agenda de dividendos. Hoje não tem Datacom. Tem amanhã, JHSF3. Datacom para dividendos. Dia 30, Itaúsa e Itaú. Dia 2, Bradescão, Banestes. E dia 5, PAT3, PAT4, que está decolando hoje. Claro, por causa de um dividendo grandão desse aqui, vai ter o pessoal comprando por causa do dividendo. Nem sempre uma boa ideia. Faz um estudo antes para saber se cabe no modelo de investimento. Carteira recomendada. Hoje nós vamos abrir a carteira de fundos imobiliários. O que você faz por aqui? Anota o peso do fundo imobiliário na carteira. Isso é muito importante. Os indicadores fundamentalistas, claro. Para você fazer o seu bom estudo. O tipo do fundo. Se é tijolo, papel. Para você mitigar risco. E o nome do fundo, para não perder nada. Anotou tudo por aí? Muito bom. Nosso vídeo é muito completo. Ações que mais sobem, que mais caem. Agenda de dividendos. Carteira recomendada. Fluxo de investidor. Que canal apresenta tanto conteúdo para você. Aproveita para se inscrever. E olha, nós temos um site. domb3.com.br Na página inicial, todo o material que você precisa para estar no mercado de forma mais segura. Aqui nesses botões, tem vídeos de um minuto. Daquilo que está escrito para facilitar o seu aprendizado na página vídeos. Tem um botão para o grupo do Telegram de graça. Botão para o grupo do WhatsApp. Coloquei no grupo do Telegram as mais negociadas. Lembra que eu estou falando que a Rap Vida está direto aqui nas mais negociadas? Também coloquei as maiores altas por aqui. E a Oi está aqui. E a Pathy também. Deu uma olhada por aí. E aqui, olha, as maiores baixas. O Ambipar descendo 16%. Para além disso, tem notícia de relevância que eu já mostro para você. E vendo no grupo, você encontra ela na íntegra. Na linha dos comunicados, esse é o meu Instagram pessoal. O link está na descrição do vídeo. Se você puder me seguir por aqui, já deixo o meu muito obrigado. Agora, olha aí a notícia. Brasil pode se beneficiar de taxas globais mais baixas. Bank of America é a notícia. Está lá no grupo do WhatsApp. Também está no grupo do Telegram. Você pode passar por lá, abrir e tomar pé de tudo, viu? Isso é bem verdade. Tem muita gente dizendo por aí que não vai ter rally de fim de ano. Porque o nosso juros aqui pode subir e isso vai estragar a B3. Não é bem assim. Deixa eu explicar um pouco mais direto o nosso gráfico, nosso mercado gráfico semanal. Estamos com a quarta semana para o Alto Positiva. Graças a Deus. Se nós aqui tivermos que subir taxa de juros, e essa taxa subir dentro daquilo que é necessário, isso passa uma mensagem para o mercado que, olha, estamos fazendo uma coisa que, ok, não é bacana para o mercado, mas estamos fazendo a coisa certa, buscando as metas de inflação e também de olho no fiscal. Então, o mercado vê essa subida de taxa não com maus olhos, mas sim vê de forma positiva. O errado é precisar subir a taxa, todo mundo saber disso, e aí os caras não subirem por politicagem. Aí derruba a Bolsa. Então, a subida da taxa de juros, se é que ela vai acontecer, feita da maneira correta, técnica, pode ajudar muito a nossa Bolsa. Agora, um momento a gente precisa trabalhar direito o fiscal para parar de ter que subir, para controlar a nossa inflação, e aí sim a gente vê Bolsa para o Alto com mais força. Entenda que nem sempre a coisa é assim e assim. A gente tem que olhar outros pontos, dar uma olhada no global, também no regional, para dizer se isso é bom ou não. Fique atento por aí, cuidado com o que você ouve. Eu estou de olho, estou esperando o rali de final de ano. Vai ter? Não sei. Normalmente tem, tem o roubamonte. Você sabe o que é roubamonte? Se tiver bastante like no vídeo e comentário, eu digo amanhã o que é roubamonte e que ajuda muito no rali de fim de ano. E eles fazem sempre, viu? Dá uma olhada no diário. Dia para o Alto, bonitão, buscando resistência mais uma vez. E olha os 60 minutos. A gente está na briga aqui, olha, com essa resistência marcada aqui há anos. O que a gente faz por aqui? Aguarda, quem está comprado está bonitão, quem está de fora agora está difícil de encontrar boas oportunidades. É ver se amanhã a gente consegue fôlego para fazer essa subida de verdade e romper essa faixa de preço que vem brigando faz dias. Olha aí, o índice nos 5 minutos. Hoje, difícil para operar. Abriu em gap de baixa, fez mínima do dia, da mínima do dia partiu, rapaz, com uma perna bonitona, 1,29. Quando anda de lado, dificulta muito. Novata, novato no mercado, solta o mouse, viu? Fica mais difícil. O dólar tem semana positiva até aqui, 1,32, buscando a média de 9 aqui como resistência. Olho vivo no dólar. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Como é que você está por aí? Me deixa saber. Coloca nos comentários. Começamos nosso vídeo de hoje com o Semim, mineradora, que tem linha para você, R$5,80. Se essa correção para por aqui e rompe topo, vai despertar o pessoal da ponta comprada. A semana da ação é 0 a 0. Não foi a lugar nenhum, rapaz. Olha aí, o candle é até feio. E hoje a ação desce 2,46. Juízo por aí. Semig, amigo Dom, quero comprar, rapaz. Olha esse gráfico mensal. Está positiva no mês, 10,94 em máxima histórica. O semanal, 0,32. Não andou essa semana. Hoje a ação sobe 2,30. E tem um movimento aqui onde ela anda de lado no topo e a média vai aproximando do preço. Eu aqui não opero na ponta comprada. Se você vai operar, tem muito risco, muita atenção, viu? Lojas Renner, o amigo Dom colocou linha para você. As linhas verdes deram para colocar um dinheiro no bolsito. 17,85 aqui. Deu para bater o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Já me tirou da operação. Você está na operação? Coloca nos comentários e me deixa saber. Dá uma olhada por aí. SLC Agrícola, a pedido de vocês. O mês é negativo. 0,33. Olha esse gráfico mensal. Olha isso. A ação não vai a lugar nenhum aqui. Está andando de lado há meses. Gráfico semanal está no 0 a 0 na semana. Não foi a lugar nenhum. Hoje, a ação desce 0,94. Está feio o gráfico. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. R$18,17. É uma operação arriscada. Se perde o fundo, é o pessoal da venda. E é um ponto onde a ação briga muito. Então, tem risco por aqui. Petrobras. Gráfico semanal. Está positiva na semana. 7,59. Hoje, a ação sobe 1,66. Quem está comprado, está bonitão na foto. Quem está de fora, paciência. A máxima histórica está logo ali. Está longe da média esticada. Então, muito juízo. Viu? Agora, Vale, que está corrigindo hoje. 0,72. Já corrigiu mais. Olha esse candle aqui. Está na briga aqui da abertura. Exatamente onde abriu. Quando a gente joga nos 60 minutos, descobre o movimento. Ela abriu, desceu. Está voltando. O pessoal da ponta comprada brigou por aqui no encontro da média. Mas é o pessoal do Day Trade. Olha essa retomada da ação. Está vendo aqui? Quase 9% de gap em gap. Agora, é aguardar um pouquinho. Para o pessoal do Day Trade, ok. Swing 3, entrada só pelo risco. Se você quer uma marcação no vídeo de abertura de mercado de amanhã, já coloca aí nos comentários e compartilhe o nosso vídeo. Pão de açúcar. Tem duas linhas aqui e um gráfico muito feio. Por quê? Se você gosta de um pouco mais de risco, 3,34. Se você é mais prudente, mais moderado, 3,46. Aí você escolhe o seu modelo de operação. Lembrando, perdeu 3,11. Entra o pessoal da venda e não tem conversa. Natura, outra que tem gráfico feio. O mensal é negativo. 7,03. A bolsa toda para o alto no mês e Natura desce 7,03. A semana está positiva. 0,95. Mas olha esse gráfico semanal medonho. Hoje a ação desce 0,29. Amigo Dom, quero comprar. Eu não, rapaz. Mas se você está procurando, é uma operação técnica. R$14,23. Perdendo o fundo desse movimento aqui, o pessoal do Trade vai entrar. E entrar com vontade, viu? Preste atenção ali, R$13,99. Marfrig, na tela. Seu amigo Dom colocou linha para você. R$15,02. Quem está comprado, alvo e stop. Deixa o mercado trabalhar e não inventa nada. O mensal da ação é positivo. 31,83%. Lendo esse candle mensal, está se afastando demais da média de 21. A semana positiva, 2,40. Querendo romper o topo da semana passada. E hoje a ação sobe 2,05. Quem está comprado agora, cuida. Quem está de fora, muita paciência, viu? Agora nós temos Magalu, que está negativa 2%. Em um movimento de andar de lado no diário. A média vem colando no preço. Para quem está esperando aquela operação ponta comprada, R$14,10. E o pessoal da venda está de olho aqui, olha. R$13,06. Perdeu esse fundo aqui, eles vendem e não querem saber de conversa. Preste atenção por aí. Aqui você fica sabendo onde o pessoal da ponta comprada está de olho na ação. E onde entra o pessoal da ponta vendida. Sem conversa fiada. Vale a pena ser inscrito no canal. Aqui um conhecimento que vem da lida, do calo na mão, da experiência, do tempo de tela. E se você absorve isso, muda a sua vida. Aproveita para se inscrever no canal. Bia na tela, subindo 2,60. R$6,71. Amigo Dom, quero comprar. Está numa perna que só vai. Deu compra pelo risco. Quem está comprado está bonitão. Quem está de fora tem que aguardar. Ela não respira. Saiu do R$3,95. E essa perna de alta está com 70%. Isso mesmo. Quem está comprado está bonitão. Quem está de fora agora vai precisar aguardar. Com correção técnica aqui, a gente coloca uma linha. E RBR3 está negativa hoje. 0,12. Quase nada. Quem está comprado, 4702, é só cuidar da operação. Linha que seu amigo Dom colocou para você aqui. E todas as linhas verdes aqui, olha, deram para colocar dinheiro no bolseto. Quem acompanha o canal, vai bem. Está longe da média de 21%. Precisa ajustar por aqui. Paciência. Olha o risco. Olha a sobrecompra. A Oi, decolando hoje. Chegou a subir 15%. E seu amigo Dom colocou linha para você no vídeo de abertura de mercado de hoje. Eu digo, não tem compra, não tem compra, não tem compra. Quando eu coloco a linha verde, digo para você, olha, o pessoal da ponta comprada entra por aqui R$4,79. O vídeo está no izinho aqui e você pode conferir. Quem bateu na compra aqui, bateu primeiro, segundo alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolseto. E agora deixa essa menina andar. É por isso que você acompanha o canal. Eu digo a você, não para comprar ou vender. Eu digo a você, onde entra o pessoal da ponta comprada. E onde entra o pessoal da ponta vendida. Se está longe demais, se está esticado, se tem muito risco, pouca oportunidade. Eu estou aqui para apontar o norte. Se você souber usar da forma certa, você vai bem, viu? Agora quem está dentro, cuida. E quem está fora, vai precisar aguardar. Americanas. Amigo Dom, quero comprar, vou ficar rico. Está subindo. 1,71. No vídeo de abertura de mercado, nós colocamos uma linha por aqui pelo risco. Para saber onde é a linha, vai ter que ver o vídeo, viu? E olha aí, ambipar na tela para você dar uma olhada. O seu amigo Dom está sempre dizendo. Juízo, preste atenção. A ação hoje faz correção. E correção forte. Está descendo 16%. Quem comprou o topo e euforia, não está feliz. Nos 60 minutos, ela deu venda e o pessoal da venda está carregando. O pessoal do trade está apertando faz tempo. Muita paciência. Não tem operação técnica aqui na ponta comprada. Aqui, outros vídeos para você continuar no canal, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser, considere fazer a nossa mentoria. Saber encontrar no mercado as suas melhores oportunidades. Chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você. 300 reais mais barato que um passeio. Chama.